E chegámos então ao primeiro boss do evento deste mês, o campeão do universo, que como era de esperar, de certa forma, é nós a prevenir místicos. Portanto, temos aqui a barreira divina, espaço particular, e no caso a barreira divina, em vez de ser que um especial é cada 10 segundos, é que ele ganha, a parte de ficar imune, a anular-se lá a destino e espanto, e se acontecer algum desses, aumenta ainda mais o tempo, ou neste caso, pausa durante 2 segundos. Espaço particular é quando estamos perto, ele ganha fúrias, obstrução da dor, que é se usamos o mesmo especial 2 vezes seguida, no atacante dá uma explosão tardia, e depois aqui encorrolado, que ganha mais poder quando sofre uma debilitação. Eu acho que a Query será a melhor aqui, mas temos que esperar para ver, porque tem imunidade de bônus que não conta para isto, e tem o facto também que pode ter debilitações, mas temos que ter atenção em relação a isso. Portanto, não vamos ativar debilitações por enquanto. Vou fazer com os mais curtos. Bora, agora sim. Não podemos usar o segundo especial outra vez, é uma coisa, mas não é que seja muito mal. Fazemos assim. Portanto, eu vou usando o especial. Bora. Ou convinha só. Exato. Bora. Sim, cancelamos então futuros bônus. Ok, estão cancelados. Só que convém que eu use o especial. Bora. Então, não quero usar o especial. Bota-se a regenerar. Pronto. Fiz a explosão tardia. Sou estúpido. Agora é que sim. Posso usar o segundo especial outra vez. Ok. Ok. Está-se a regenerar. Nice. Não sei se conseguimos dar a volta a esta outra só com a Queer. Bora. Regeneração. A regeneração ainda por cima é imensa. Isso. Vamos pelo menos tentar. Bora. Bora. Ok. Fatei a outra vez. Batão. Ganhou um insuperável ali a meio. Mas a Queer dava para fazer. Se eu não tivesse feito a parte da explosão tardia sem querer. É aproveitar até o ganho de poder extra. Portanto, agora a ideia será mesmo o Doom. E só não usar o mesmo especial. Que não é muito preocupante na rotação do Doom. Então vamos beneficiar de eu ganhar poder extra. Vamos embora. Temos de ter cuidado com a parte do espanto. Isso. Fazemos assim. Agora não ganha o poder. E roubamos o poder de volta. Anulamos. Usamos outra vez o segundo. E acho que está feito. E exato. Está feito. Pronto. O Doom deu a cabo do resto. Mas não é muito complicado. Eu é que fiz aquele erro para a explosão tardia. E isso estragou logo a luta. Porque ele consegue fazer o Doom. A Queer também consegue. Controla o poder e o benefício também do ganho de poder extra. E de certa forma campeões que controlam o poder também conseguem fazer isto de qualquer forma. Isto não for um místico. Não tem que se preocupar com isto. Até se por exemplo for alguém. Como é agora a América Chaves. Que consegue me dar com os bónus. Sem ser anulado. Isto pode ser um benefício. Mas no caso bem superável. Só se for com sinergia. Mas vamos seguir então na missão. E chegamos ao segundo boss do evento deste mês. Que é o Ultron. Do labirinto. Ou o Ultron. Que por acaso vem do reino dos campeões. Neste caso. Mas. Ele basicamente tem aqui coisas que melhoram também ele. Portanto armadura abrimorada. Resistências. Ou seja místicos para comer. Depois flotações elétricas. Onde os bons do atacante duram menos tempo. E se for roubou ainda tem redução de prisão de abuidade. Entrega especial. Que é estar sempre a usar um especial. A cada 15 golpes. Portanto. Novamente. Clare e Doom. Parecem boas opções para aqui. O dos místicos. Em vez de aqui ser controle de poder. É controle de bónus. Mas vamos ver. Quão rapidamente conseguimos. Porquê? Porque temos isto. Portanto. Estamos sempre a anuar. Só que temos esta esquiva chata do Ultron. Portanto vamos ver como é que isto corre. Bora. Vamos ver. Se vai ser assim tão simples. Vamos ver. Porque estamos sempre a anuar os bónus. Estamos a ganhar poder. E estamos a roubar poder. Oi. Não é para tu fazeres uma destreza. Não é para tu fazeres uma destreza. Cacete. Ok. Já estava à espera da esquiva. Fizmente. Rouba outra vez. Os bónus. E o poder. Ok. Bora. Se bem que eu acho. Nem era preciso. Deixa só. Pelo menos mais este. Oh. Sério. Olha. Lá vai a Equair. Pois. Lá vai a Equair. Não foi só. Não foi só. Mas. A esquiva. Acho eu que é sempre a parte mais chata deste Ultron. Até quando foi no. No At 5. Portanto vamos tentar com o Doom. Eu queria tentar era ter mudado ali o modo. Já que estávamos a ganhar tanto poder de anular. Mudar para o Duda Nestra. Mas. Foi quase a mesma vida daqui a bocadinho. E no caso o Doom vai ser quase a mesma coisa. Porque chegamos aqui. Tum Tum Tum. Chegamos aqui. Tum Tum Tum. Fazemos assim. Já estava à espera. Fazemos assim. Também para gastar o especial. E vamos dando o dano. Portanto já tem 10. Agora passou a ser físico. Por causa do Otário passado. Fazendo. Faz assim. Agora anulas outra vez os Bones todos. Não faz assim. Porque não ganha tão poder. E vamos fazendo isto. Para mim as segundas pessoas são mais que suficientes. Já estava à espera. Agora fazemos assim. Anulamos todos os Bones. Que é a esquiva a cada tempo. E no caso do. Mesmo da era do Trono. Eles mudaram para se conseguir perceber quando ele vai fazer isso. E aqui não. Isso ainda não. Faz assim. Não mais poder. Esquivaste o primeiro golpe. Mas não esquivas o resto. Que é mais resistente. Por causa de lá está. Resistência. Aquela resistência de energia. Pronto. E se vem vindo Anjo. Ok. 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 Queria ver só se eu estava à esquiva dele. Para ter certeza. Pronto. Porque senão estou ali a meio da rotação. Já depois do ser especial. E ups olha a esquiva. Portanto assim gastarmos já a esquiva. Antes disso. E talvez logo esta rotação seja mais que suficiente para dar cabo dele. Portanto até agora os bosses estão relativamente fáceis. E parece que não temos poder. Não é? Mas depois temos isto. Temos uma data de anuars. Se eu tivesse também o coiso para impedir anuar. Estavam os mais preocupados. Mas não tem. E... Adeus. Está feito. Está feito. Pronto. Nada muito complicado. Outra vez. Foi erros da minha parte. Mas são dois bosses que literalmente místicos conseguem controlar. Sem qualquer tipo mesmo de problema. Portanto isso é bom. Isso pelo menos é bom. E chegámos ao terceiro boss do evento deste mês. O Kragnarok. Que pode ser um bocadinho chato. Eu espero que não. Porque estamos a falar do Kragnarok mesmo assim. Mas só mostrando aqui os nós. Temos então resistência física. Agressão proeza. Eficiência de poder. Ou seja, só para ele gastar menos de poder. Concedimento à distância. E sangue na água. Quando temos nós a debitação. Para ele ganhar mais ataque. Minha ideia é o toupeira. Mas não sei. Se vai correr bem. Minha ideia é ele. Mas vamos ver. Podemos tentar purificar as debitações que ele põe em nós. É logo uma vantagem. Mas também põe uma vantagem de quase. E é dano físico. E nós temos mais dano em desse. Só convém. Exato. Só que fiz uma moça enorme. Oi? Fazer assim. Ok. É que eu ganho o primeiro nome dele. Distância suficiente. Ok. Felizmente. Eu não tinha o esmagar depois do especial. Agora também não tinha. Portanto estamos bem. Faz assim. Ou convinha. Que eu usasse o especial. Ok. Temos o esmagar. Fazemos assim outra vez. Vamos sair outra vez do... Outra vez não. Vamos sair. Do franzinho. Nice. Podia ter atacado. Porque eu não estava com o esmagar. Vamos fazer. Vamos fazer assim. Agora. Não convinha. Exatamente. Já podemos ativar o franzinho. Se quisermos. Convinha que eu usasse o segundo. Já ativamos o franzinho sem querer. Oi. Mal. Bora. Não chega ao terceiro. Não. Ok. Ainda mãe. Agora sim. Temos o esmagar. E porquê que a destreza não funcionou? Não foi só outra vez. Mas foi quase. A destreza ali não funcionou. Asegurou o bloqueio até ao vim. Com as proezas. Pum. Mas morreu no bloqueio. Mas só temos que tirar agora. Este vida. Portanto até podemos tentar usar aqui só o Warlock. Para terminar. Que foi o que usámos pelo caminho. O destruidor. Portanto fazemos assim. Se ele fica. Ah não. Ficou da fúria. Se não estaríamos a inverter. A cura dele. Mas também não está a fazer muita diferença. Felizmente. Portanto fazemos assim. E. Não. Ainda não. Fazemos assim. Não. Mais um bocadinho no bloqueio. Pronto. Está feito. Portanto. Não é um boss muito chato novamente. Não é muito chato. O topé deu para ver. É só ter cuidado. Com ele gastar menos poder. E com o esmagar. É literalmente as coisas mais importantes são essas. Não deixar ele ter demasiado poder. Se tiver duas e tal. Ou estar também para o menos atento. Se eu usar então depois o especial. Que pode usar novamente. Tendo em quanto ao gasto de poder reduzido. E ao esmagar. Que essa sim pode-vos apanhar desprevenido. A parte da proeza. Apanhar-me desprevenido. Porque não queres registrar a destreza. Mas. Deu para ver que não é nada complicado. Chegámos agora. Ao quarto boss do evento deste mês. O Jaqueta. Que pode ser chatinho. Mas é como costuma melhorar as habilidades dele. Portanto. Sobrecarga de arco. Para estar a regenerar constantemente. Vacilo ao agir. Que é toda vez que o boss do defensor expirar. Se o defensor acertar um ataque especial. Ou pesado dentro de 4 segundos. O defensor sofrerá do vacilo por 4 segundos. Se isso não acontecer. O atacante é que sofre. E tem-se então 100% de chance de errar. Também especial aprimorado. E o enquanto caídos. Então é quando o atacante sofre uma habilitação. Que não causa dano. Que tem a ver por exemplo com o vacilo. E eles ganham mais ataque com o bônus. Que o topo é capaz de ser bom mesmo se eu erre. Porque vai conseguir purificar. Caso eu não esteja ainda no frenozinho. Mas vamos ver como é que corre. E também não é desvantagem de classe. E literalmente a ideia de ter sobrecarga de arco. É para eu conseguir entrar no modo dele. Da energia. Isso mesmo. Isso mesmo. Fazer um especial. Pumas. Isso mesmo. A questão é que ele já está quase no modo da sobrecarga. Isso é que pode ser muito, muito chato. Partido o 100. É que começa a tornar-se mais provável a ativar. Acho eu. Se bem eu me lembro. Pronto. Agora só temos esquivado o segundo. Oh. Boas. Mas purificamos. Possível é que não. Vamos esperar. Espero que eu não entre na sobrecarga. Está a descer. Ok. Acho que a sobrecarga bugou. Porque eu vi o item sobrecarga. Mas depois eu não entrei em sobrecarga. Mas não me pareceu. Não me pareceu. Mas a questão é. Ou é o sangramento. Deve ser ao sangramento. Lembre-me agora. Acho que ele tem a relação com o sangramento. Não é? Vai na boca. Pronto. Agora. Acho que vai isto. Bem. É o primeiro. E agora foge. Oi. Oh boas. Estamos não é para errar mais. Olha. Olha. Queres ver? É para não ser só outra vez. É sério. Está a ser todos os bosses assim. O boss está fácil. Chegar ali no final da vida. Não. Não. Porque os bosses não estão nada complicados. Mesmo assim. Mas. De todas as opções daqui. Vamos se calhar usar o arcange. Que foi que usámos também pelo caminho. Praticamente todo. E que é mau. Literalmente. Mas. Os bosses não estão complicados. Deu para perceber. E aqui caso também. Tem sido ali a regeneração. Podemos sempre. Invertê-la. Oh. Está pesado. Portanto. Adeus. Vacilo. Sorte. Porque cancelámos a chance. E eu bloqueio outra vez. Sacana. Por que é que. Está sempre para acontecer isso. É que o boss não é complicado. O boss não é complicado. É estar atento ao primeiro especial. E deu para ver que o topado é muito bom. Mas acho que a interação com o jaqueta. Tem a ver com o sangramento. Se bem lembro. Vou só confirmarem. Quando ainda estamos a falar do boss. Mas eu acho que era isso. Tem a ver que quando sofre o sangramento. Vai perdendo as cargas. Se tiverem sobrecarga. Portanto. Vamos aqui só confirmar. No site do Endman. É do costume. Mas o boss não é nada. Nada complicado. Portanto. Meltdown. Ah. Ok. Ok. Não é. Não é o sangramento. É o ataque especial não bloqueável. Cada acerto tem 100% de chance. De gastar 10 cargas núcleo do reator. Para reduzir a avaliação em 75%. Conseguiu reduzir. Mesmo assim. Mas assim gastámos as cargas dele. Sem ter problemas. Portanto. Isso pelo menos foi bom. Mas estou para. Deu para ver que é bastante bom. Só que com meus outros bosses estou a falhar no fim da luta. Mas dá para um solo bem limpinho. E chegámos ao penúltimo boss do evento deste mês. O Hercules. Um dos novos campeões. Que pode ter alguns nós mais chatos. Mas ele é mais focado no ataque. Portanto. Em relação mesmo aos nós. Tem de certa forma mais uma tarefa. Ou como foi traduzido. Uma façanha. Que é. Quando qualquer um dos campeões conseguir 10 golpes no medidor de como dá para uma das façanhas. E é importante isso. Principalmente aqui por uma coisa. Que se nós formos aqui ver. Onde é que está essa parte. Que tem a ver com ele purificar atordoamentos. Portanto. Tem que só achar essa parte. Onde é que está. Tem que só achar. Aqui. Enquanto a Hercules tiver força. Eu ficará imune a atordoamento. Mas cada atordoamento. Com essa imunidade. Evitar. Ou nesse caso. A imunidade evitar. Removerá um de força. Portanto. É para eu ainda conseguir mais forças. Mas só voltando aos nós. Tem foco certeiro. Portanto. Nada de esquivas. Nem de errados. Imunidade impulsionada. Ganha poder. Quando é imune a alguma coisa. E afronta. Que eu suponho. Que seja a nosso favor. Que é que cada debilitação no atacante. Reduz a precisão de habilidade defensiva. Em 30%. E depois de tomar posição. Que é o defensor recebe. Uma proteção interminada. Que reduz todo o dano em 90%. Mas entra em recarga por 15%. Quando é derrubado. Portanto. Vamos tentar a Claire. Porque. É debilitações. É o cósmico. E é derrubar. Portanto. Bora lá. E eu adoro a animação central. Ó. Já começa bem. Que é. Eu esqueci-me que ele estava imune. Por causa de ter a força. Portanto. A animação inicial dele é muito boa. Agora ele não é imune mesmo a nada. Ele tem a redução. Então bora. Bora. Quase devia ter derrubado. Era eu primeiro. Mas não vamos tentar depender do operar. Porque senão temos tempo sempre a tirar as forças dele. Isso é uma coisa que convém ter certeza. Ok. Portanto bora lá. Para do global fazemos isto. O dano no boqueque está a ser muito. Por causa de todas as facinhas que ele está a conseguir. E aí. Portanto convém. Ok. Não deu. Eu queria fazer o ataque pesado. E também não deu isto. Queria fazer o ataque pesado que era para... O ataque pesado que era para o derrubar e depois o segundo especial ser como deve de ser. Para não ter a redução do dano. Mas vamos tentar a senhora maga. Porque não podemos literalmente a parar enquanto ele tem forças e ele está sempre a ganhar forças. Quer de uma maneira quer de outra. Ser derrubado. Ou conseguir os golpes. Ele começa com um de força. Ou... Se nós usarmos só primos especiais. Até é uma coisa boa. Estamos sempre a derrubar-o e estamos sempre a dar o dano. Pronto. E reduz a precisão de habilidade contra habitações. Portanto, isso também pode ajudar um bocadinho, mas não sei quando. Essa parte é que eu estou um bocadinho na dúvida se é mesmo para nos ajudar ou não. Quebra da armadura. E cabumbas. Maga Suprema vem aqui se ajudar. Agora, o segundo. Ah lá, usou o segundo. Usou o segundo. Isso. Bora. O segundo especial é muito engraçado. Eu tenho o ataque pesado dele com a animação que eles adicionaram. E para mim o especial é mais quando nos acerta, que tem a animação extra. Bora. Vamos derrubá-lo outra vez. Mas não contou. Porque ainda não tinha ativado. Se tivesse sido um segundo mais... Tivesse sido um segundo mais tarde. Tinha sido suficiente. Isto é que aquilo é um bônus. Portanto, também estamos sempre a anular peças à aura. Bora. Hã? 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 Chamaste-te de herói? Tem HUDs também? Tem mensagens? Deu para ver ali. Deu para ver ali. Um HUDs. Mas não estava à espera. E se bem-vindo, Eli. Não era com os que pode ser chato. Já deu para perceber. Ó, tem a redução agora. A sorte é que as forças eu só pode acumular as três, mesmo assim. Vamos comer-lhe o bônus, vá. Come-lhe o bônus. Come-lhe o bônus. Não come-lhe o bônus. Depois tínhamos a... Um enforcer. Não era para ter parado ali duas vezes, mas pronto. Agora... Vamos ir mostrando o segundo, então. Olha, o enforcimento outra vez. E eu estou já a notar o telomóvel a travar um bocadinho com esta luta. Portanto, a seguir disto reiniciamos também. Outra vez o segundo especial. Vamos ir a seguir assim. Tiramos a proteção. Agora usas o primeiro. Nice. Isso. Bora. Exatamente. Será que agora eu já comi o bônus? Exato. Agora eu já comi o bônus. O enforcimento desapareceu. Amei, portanto estávamos bem nesse sentido. Exato. E está feito. Não foi preciso gastar itens, mas foi preciso três campeões. Portanto, o que é que eu tenho a dizer? Vai ser semelhante ao que me diz ao boss do Shang-Chi. Talvez não estou complicado com o do Shang-Chi mesmo assim. Porque no caso do Shang-Chi, como dava dano no nosso bloqueio na mesma, e ele podia ativar os modos dele pelo bloqueio também, podia ser muito, muito chato. Portanto, aqui é mais que como não podemos aparar quando ele tem as forças ou as façanhas, torna-se mais complicado e tem que se depender de esperar pelos especiais ou de, por exemplo, interceptar, que nem sempre ele colabora. Mas, pelo menos deu para ver que Maga conseguiu um imenso trabalho. E a Coer também é capaz de conseguir se fizesse depois a mesma coisa que fiz nestas duas lutas. Portanto, não é o problema os bônus. Porque os bônus ele só consegue na parte do ataque que é interceptar ou acertar-nos com o golpe. Portanto, se ele não ativar nada disso, não consegue. O máximo que conseguiu foi do primeiro especial, a parte do certeiro. Mas, tirando isso, é só mesmo ter muito cuidado e ser cauteloso com as ações, como deu para perceber aqui. Tentando então interceptar e esperar por ataques pesados, ataques especiais e etc. E chegámos ao último boss do evento. A médica Chaves, que isto assim pode causar problemas, principalmente do segundo especial, pelo que eu ouvi já. O primeiro especial é fácil até de esquivar. É preparar também, mas é fácil. Não é uma coisa que é 100% fácil. Mas, em relação mesmo a nós, revanche, enquanto estiver com o menos de 30% da saúde máxima, fica sobrecarregada. Não é algo que afeta muito, se formos ver a habilidade característica de ficar sobrecarregada. É um lançamento especial durante um ataque pesado, oferece mais uma dimensão. E a habilidade característica em si é mais potência nas infusões. Ou, neste caso, mesmo das dimensões em si. Portanto, não é que seja muito mau mesmo assim este primeiro. Depois é agressivo. Isca pesada. Cada 7 segundos recebe um efeito de proteção. Reduz todo o dano em 10% e é removido. Se interrompemos o ataque pesado dela. E é encurralado. Ou seja, vai ganhar mais poder quando tem uma habilitação nela. O primeiro que eu vou usar é Maga. Que eu quero ver se esquivo pelo menos o segundo e o primeiro. Mas principalmente o segundo. Vamos ver se é tão complicado assim quando parecia. Agora. Oh! Não consegui. Fiz mas é há de cedo. Mas é há de cedo. Mas é há de tarde. Mas temos ali já duas dimensões. Nice! Faz assim. Eu quero ir para mesmo para as duas barras. Então, esperas. Oh! Não! Ah! Jesus! Acho que é fácil de esquivar. Mas tem que estar atento ao timing. Acho que é mais isso. Mas... 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 Portanto. Se for pelo timing vamos se calhar pelo guardião. E depois é que vamos com o Doom e com o Tocha. Assim pelo menos. Dá para preparar para o timing. Para esquivar o segundo. Ok. Já estive a ver ali. Mais ou menos. É quanto é o segundo. Quando ela recua. Ok. Nós também conseguimos. Vamos provocar. Ok. Esquivámos um dos golpes. Não era isso que eu queria. Até vou deixar a proteção. Por enquanto. Não faz mal. Vamos treinar. Jesus! A armadura ajudou-nos. Ok. Bora. Count 3 acho que eu. Não. Não. Não foi desta outra vez. Não foi desta outra vez. Não foi desta outra vez. Espera. Quase. Se fosse um bocadinho mais cedo. Fizemos o bloqueio perfeito. No início. Mas era para tentar os três em tudo. Era para tentar os três em tudo. Era para tentar os três em tudo. Assim empurramos. Nice. E não é para fazer o bloqueio perfeito. Eu não queria fazer o bloqueio perfeito. Se eu quisesse não conseguia fazer o bloqueio perfeito. Bora. Não. Não é o ataque pesado. Não era o ataque pesado que eu queria. Ainda temos o Duma e temos o Tocha. Porque eu não queria gastar itens claro. Mas queria testar a esquiva do segundo especial. É que é literalmente num instante. Deixa eu cá rever. Isto é como é rápido. Eu acredito que dê. Pronto. Pronto. Agora convém. Nope. Agora nem sequer mexi. Agora nem sequer mexi. Só que eu quero tentar esquivar o especial. Eu quero. Portanto vou ter que arriscar o Tocha. Vou ter que arriscar o Tocha. O especial é. Do nada. E agora com o Tocha. É a vantagem de quase. Mas não é a vantagem de quase que eu quero. Eu ganho poder extra. Quase. 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 Foi quase. Agora foi ao contrário. Camon. Foi o. Esquivar. Do inicio e outro esquivar do fim. Agora foi um esquivar do inicio e morrer do fim. Ok. 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 Eu vou arriscar na mesma. Vamos continuar a arriscar. Mas vou usar refios pequenos. Vamos usar o Doom. Porque eu não o quero matar. O que eu quero é tentar. É. Eu esquivo um bocadinho mais tarde do que eu fiz agora esta última. E conseguimos. Pronto. Só mais um bocadinho. Agora foi ao contrário. Outra vez. Apare o primeiro e depois deixo o resto. Não quero assim. Vem. Vem vá. Usa. Vamos lá. Uff. Agora até travou. A sério. Come on. Eu quero tentar esquivar o especial. O que é que eu preciso fazer? Tem 32 mil de vida ainda. Ok. Bora lá. É que o especial. Acho que dá para esquivar. É literalmente 3. Mas dá para esquivar. Portanto é que já tiramos quase a vida toda dela. Então será que dá para testar? 11%. 12%. Acho que vai matar. Yep. Yep. Não vai dar. Queríamos ter onde está o especial. Se vocês querem acumular as proteções. É a única chance. Não. Não deu. God damn it. God damn it. Mas deu para perceber. Que mantendo o primeiro também é fácil. E o segundo se defenderes por exemplo com o tocha também é bom. Mas não é. A bossa em si não é difícil. Não é difícil mesmo. Eu queria era mesmo. tentar esquivar o segundo especial. E ainda vou voltar a mestre. Já não vai para o vídeo. Mas vou voltar para mestre. E vamos tentar esquivar o especial dela. Mas. O primeiro especial. Super fácil de esquivar. Ela voa. E depois cai no chão. E é só fazer a esquiva. E ela são. Mesmo às dimensões. Não faz muita moça. Portanto aqui pode-se aparar à vontade. Proteções. Ela é só mesmo. Se quiseres por exemplo. Esperar o ataque pesado. E depois contra-atacar. Já que é pausado. Que ajuda para as rotações mesmo dela como atacante. Mas não é muito complicada. Não é muito complicada mesmo. Portanto. Este mês. Acho que. Temos uma espécie de Chongchi no Hercules com boss. E a América Chaves também não é muito complicada. Portanto. Este mês também parece calminho. Pelo menos nesse sentido.